Como a gente trabalha o dia todo, a semana toda, então ficava muito constrangedor para sair do serviço, para ir até outra cidade. Então aqui vai ser uma facilidade muito grande para a gente o Poupa Tempo na cidade. Como a Ana Paula disse, chega de transtornos. O Poupa Tempo está cada vez mais perto da população, levando serviços de qualidade e facilitando a vida de milhares de pessoas. Só em agosto foram inaugurados mais cinco postos nas cidades de Santo Antônio da Posse, Pirajuí, José Bonifácio, Ibiúna e Adamantina. Agora que tem o Poupa Tempo aqui na minha cidade, não preciso mais ir para outra cidade fazer as documentações. As meninas são excelentes, atendimento ótimo, são prestativas, tudo está ajudando. O Estado tem mais de 170 unidades do Poupa Tempo e esse número não para de crescer. É o programa de atendimento mais bem avaliado de São Paulo, levando a excelência do serviço público para mais perto de você. Música 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 Música